Oi, minhas glitterosas! Hoje eu vou gravar um vídeo muito legal, que eu tenho certeza que vocês adoram, que é mostrando a minha coleção de estúdio. Será quanto estúdio que eu tenho? Se vocês querem saber, vem comigo e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Então, produção, roda a vinheta! Produção! Então, gente, eu vou começar em um estúdio que eu tive a sorte de ganhar ele aqui no canal, que foi um desafio, que eu achei muito fofinho, aí eu ganhei. Gente, é esse estúdio aqui. Ele é um unicórnio muito fofinho, o material dele é bem durinho. E, gente, eu gosto muito desse estúdio porque ele acende a luz. Muito lindo! Eu amo esse estúdio. E, gente, eu nunca usei esse estúdio, ó. Ele não é um estúdio muito grande. Aqui. Aqui você pode colocar markers, eraser, que é borracha. Você também pode colocar lápis de cor. Aqui você pode colocar lápis de cor, lápis, caneta fofinha, porque tá aqui na frente, né? E aqui você pode colocar um outro material escolar. Eu amo esse estúdio. É muito fofinho. Olha que fofo, gente. Deixa eu acender a luzinha. Ele brilha muito, como eu. Glitterosa. Muito fofo. Agora eu vou mostrar um estúdio que eu nunca usei. Eu gosto muito dele. E minha mãe fala que na época dela tinha esse estúdio. Quando ela estudava, ela também tinha esse estúdio. É bem antigo, né, gente? E... Você tá me chamando de velha? É bem antigo? Você tá me chamando... Mostra lá que esse estúdio é esse. Que estúdio é esse que é bem antigo? É antigo e ela nunca usou, gente. Aham. É verdade. Na minha época tinha desse estúdio. Mostra aí pro pessoal. Esse é muito antigo o modelo. E bem legal. Aqui tem esse botão aqui, ó. A gente aperta. E aqui abre. Aí a gente aponta o lápis. E aí a sujeira vem aqui, ó. Gente, eu não sou muito velha não, tá? A Manoel me colocou velha agora. Aqui a gente pode colocar canetinha fina, lápis, caneta fofinha. Olha, gente, tem um lugar de colocar. É bem antigo, mas é meio tudo de acrílico. E aqui é uma lupa, né? Uhum. E aqui atrás também a gente pode colocar mais materiais que eu lá. Aqui tá escrito... Mostra aí, irmão. Eu acho que tá escrito de... É da China. Eu acho que tá escrito... Coloca o seu nome. E também é... O número da sala. Ou quando quer ser meu aniversário. Quem é que entende essas letras chinesas, hein? Ele é da Barbie, ó. Bem bonito. Bem lindo. Eu amo ele. E eu nunca usei. Agora eu vou mostrar esse. Aqui. Na verdade, esse. Aqui, ó. É o Castelo das Princesas. Ele é muito lindo. Eu nunca usei. E olha, a gente abre aqui. E aqui... E aqui... Abre o telhado do castelo. E aqui tem algumas canetinhas, né? Caneta, né? São canetas fofinhas. Olha, muito lindo. Também tem um pego, que é... Um pouco... Agora eu vou fechar o topo do castelo. Telhado, né? E aqui são as princesas. Eu amo ele. Ele é muito lindo. Agora eu vou pro... Love BFF. Qual que é esse? Tem escrito Love BFF. X-O. X-O. O material dele é bem resistente. Aqui é... Ai, esqueci o nome, produção. Alto relevo. Alto relevo. Olha que fofo, gente. Muito fofo. E eu vou abrir pra vocês verem. Aqui, gente. Eu nunca usei esse estojo. Já tem um. E é o mesmo modelo que eu já mostrei. Do unicórnio. A gente pode colocar caneta fofinha, lápis. É marcas. Só que a diferença do unicórnio é que esse estojo é um pouco mais fundo. A gente pode colocar mais material escolar. Só essa parte aí de trás. É. É um pouco mais fundo que o outro. Eu amo esse estojo. É muito fofinho. Agora eu vou pra esse estojo aqui. Que eu nunca usei também. E é da Disney. Muito fofo. E eu vou abrir. Parece um book. Parece um livro. E que a gente já vem com o material. Então. Aqui tem canetinha. Uma tesoura. Aqui tem um caderninho. Tipo caderninho de anotações. Tipo não. É caderninho de anotações. Aham. Aqui tem até um papelzinho. Eu nunca usei. Aqui tem uma coisa que aponta. Apontador. É. Apontador. Aqui tem uma borracha. Aqui tem uma caneta. Caneta. E também tem lápis. Normal. Aqui tem uma régua. Aqui tem o ABCD. Aqui tem uma cola. E aqui tem lápis de cor. Eu achei muito lindo. Muito fofo. A cor dele é um tom dourado com rosa. E ele é muito lindo. Agora eu vou para o estojo da China. Gente. Ele é bem diferente. Vou pegar um estojo normal. Igual esse aqui. Com parama. Aqui tem um zíper. Aqui tem quatro zíper. Quatro. Eu acho que essas chinas são loucas. Quatro zíper. Nunca vi. Eu vou abrir para vocês verem. Eu já uso. Eu uso aqui em casa. Bem gordinho. É. Muito gordo. Aqui tem... Uma caneta. Canetinha, né? Aqui tem... Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Essa canetinha aqui, tem que ficar aqui. Coloquei. Tem outro zíper também. Muito zíper. Aqui eu coloco meus lápis de cor. Está tudo organizado esses estojos da Manoel. Aqui tem... Aqui tem lápis. Tem nada nesse estojo. Então... O estojo da China. Bem gordo. Agora eu vou para esse estojo que eu estou usando. Ele está bem conservado. Aqui. E ele é do modelo 2020. Aqui é... Puta cor. Tem um símbolozinho também. Um macaco. Que é modelo 2020. E o nome é Analyze. Eu vou abrir para vocês verem. Gente, está um pouco organizado. Não. Desorganizado. Porque a minha amiga Mel organizou esse estojo. E, né? Ficou assim, né? E eu fui para a escola. Assim. E eu passei a melhor vargonha. E aqui eu tirei algumas coisas. Eu coloquei as coisas que eu precisava, né? Que tem borracha. Assim. E ele é de 100 pés. Muito lindo. E eu estou usando esse estojo agora. Agora eu vou para esse. Ele eu também nunca usei. Ele é bem fofinho. E vem com material escolar. E ele é da Disney. Aqui tem markers. Aqui tem papelzinho para desenhar, né? Igual papel de anotações. Aqui tem lápis de cor. Borracha. Tesoura. Aqui tem o ABCD que é de... Alfabeto. É. Régua de alfabeto. Aham. Tem lápis normal. É. Uma caneta. E também uma... Glue. Glue. Cola. É cola. Muito fofo. E ele é da Minnie. Aqui. Muito fofo. Agora eu vou para esse. Ele é da Minnie. Ele veio lá da Disney. Lá do Brasil. E a minha amiga Clara Arnais mandou aqui. E eu amei muito. Aqui tem... De cera. Que tem um apontador. Canetinhas. Também tem lápis de cor. É... Paint. Que é... Tinta. Tinta. Um caderno. Caneta. Que para desenhar. Uma borracha. Muito lindo. Eu amei. Muito. Agora eu vou para esse estojo. Que é estilo a mim. Gliperosa. E... Eu também nunca usei. E eu vou abrir para mostrar para vocês. Eu estou fechando o negócio. Gente. Ele é bem espaçoso. Olha. Dá para caber vários material. Escolar. Do modelo molengo. Não é durinho não. Tipo um bolsinho. E ele é muito lindo. Estilo a mim. Gliperosa. Esse aqui. Ele é um unicórnio. Muito lindo. E olha gente. A cor dele. Muda de cor. É igual arco-íris. Furta cor. É furta cor. E tem escrito bicor. E bicor é... Fica cool. Que é fica legal. Muito legal. Fica cool. Fica cool. É muito legal. Fica cool. Bicor. E eu nunca usei também. Vem com esse papel. Ele é menor. E bem espaçoso também. Eu gosto muito desse estojo. Para colocar canetinha. Estou bem molhadinho. Bem molhadinho. Agora eu vou para esse aqui. Que foi o meu primeiro estojo. Eu estava no kindergarten. Que é... Não sei como que fala. É o jardim. Jardim de infância. Foi o primeiro que a Manoel teve. Foi esse aí. Das princesas. Eu tenho certeza que tem muita tranqueira. Meu Deus. Tem muita coisa. Eu estava te procurando. Como que ele foi entrar aqui dentro? Sem querer está encontrando as coisas. Aqui eu ganhei da minha professora. Que foi do kindergarten. Tem vários presentinhos. Que ela dá para a gente. Do Pride Box. Muito fofo. E ele é um dos estojos. Meio molhadinho. Agora eu vou mostrar. Esse aqui. Que é da Kipling. Eu amo ele. Que tem muito glitter. Estiladinho. Glitterosa. E o macaquinho. É estilo 2020. Modelo. É modelo. E olha gente. Tem muito glitter. Dá para ver, produção? É muito glitter. Eu vou abrir. E ele é de 100 pés. Esse está bem organizado. Porque eu organizei. Aqui tem caneta. Aqui também tem mais caneta. Aqui tem lápis. Que é normal. Aqui tem as minhas estabilas. E aqui tem marca-texto, borracha, lápis, caneta. E eu amo esse estojo. Porque ele é muito fofo. Agora eu vou mostrar esse daqui. Que é de unicórnio. Muito lindo. Tem um arco-íris. E gente. Ele tem dois zíper. E eu vou mostrar para vocês. Eu nunca usei também. Aqui dá para caber várias coisas. Então canetinha, lápis. E aqui você pode usar a mesma coisa. Bem espaçoso. Muito espaçoso. E é muito lindo. Agora esse daqui, ó. Que é da Disney também. Da Frozen. E tem muito glitter. Estilo a mim. E eu vou abrir. Aqui você pode colocar lápis. Essas coisas assim. Aqui pode colocar uma agenda. Aqui a gente pode colocar lápis, borracha. E também cola. Apontador, cola. E aqui a mesma coisa. Bem espaçoso esse. Muito espaçoso. Agora esse daqui. Ele é da Kipling. Não vem macaquinho. Esse é o cinduzinho. E eu vou abrir. Ele é o estojo molendo. E aqui eu coloco meus Smelly Markers. Smelly Markers é as canetinhas cheirosas. Tem também essa aqui. Que foi o meu primeiro estojo. Da... De... Meu primeiro estojo da Kipling. E ele é de 50 pedras. E ele é um rosa metálico. E o macaquinho... É... Não é estilo... Não é modelo 2020. É o normal. Nem sei qual modelo que é. E aqui. Ele é bem velhinho. Aqui tem as minhas canetas. Que é... É neon. Isso é lápis. É. E lápis. Aqui tem borracha. Caneta fofinha. Assim. Essas coisas, né? Coloca aí o seu pezinho aí dentro. E agora esse daqui. Que ele é novo. Nunca usei. Macaquinho não... É... Modelo 2020. Nem sei qual que é. Pra vocês verem. E ele é de 100 pedras. Ó. Aqui a gente pode colocar várias coisas. E aqui é a parte maior. Bem espaçoso. O rosa dele é bem lindo. E... Tá bom, né? Então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado de todos os meus estojos. Se gostou, não pode... Não tem mais joinha. Porque o YouTube tirou. Mas se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E fica de olho. Porque eu tenho que ir sempre no vídeo novo no meu canal. E... Beijinho. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.